Senhor Luciano Huck, o programa BBB não teria sentido algum se os personagens escolhidos por vocês não fossem reais, não mostrassem a sua face. A desculpa que o senhor deu para passar por cima de todas as ações da Yasmin Brunet, infelizmente, foram completamente descabíveis. Eu precisei consultar a ajuda de Deus para responder o que eu vi, porque a decepção que eu tive foi tão grande, foi tão grande, vocês colocarem pessoas pretas para relatar aquilo que foi passado e sofrido, foi tão covarde. E eu vou dizer para o senhor o que eu encontrei. A parábola do rico e do Lázaro, ela demonstra que as nossas ações em relação aos pobres, humildes e humilhados, elas terão consequência para todo sempre. E quem sou eu mais uma vez para estar aqui falando?